Oi, amores! Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse mimo aqui, tema Bolo Fofos, na cor rosa, tá, gente? Esse daqui é um mimo caixinha de leite, tá certo? Eu vou deixar o molde dele lá na minha página no Facebook e vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conferirem também. É só clicar na foto, salvar a foto e imprimir. Você pode colocar o nome da criança aqui em cima também em algum programa de edição, aplicativo no celular ou mesmo no computador, certo? Eu imprimi esse mimo aqui no papel 60kg. Eu imprimi dois mimos nessa folha, porém o outro mimo eu fiz um vídeo exclusivo pra ele, tá? Que foi até aquele modelo bombom, esse daqui, gente, ó. Vão conferir aí no canal, tá, o vídeo que eu fiz esse mimo aqui. E lembrando que eu também já fiz no canal a sacolinha, né, de papel nesse mesmo tema, tá, amores? Então é só conferir aí nos vídeos anteriores que eu tenho tudinho como fazer eles, tá certo? Gente, o primeiro passo é recortar todo o mimo daqui do papel. Eu vou cortar e volto já com ele cortado pra mostrar pra vocês o próximo passo. Prontinho, amores, já recortei todo o mimo. Agora o passo é só vincar, é dobrar onde tem todas essas listrinhas aqui, inclusive nesses triângulos também, tá certo? Depois que coisar essas partes aqui de cima, aí é só vincar aqui essa parte de baixo. Gente, tem muita coisa no canal com esse tema, tá? Tem uma playlist, se eu não me engano o nome é tema bolo fofos e tem várias coisas. Tem cofrinho, né, que eu lembrei assim é pra aniversário, tem como fazer convite, como fazer bandeirola. Tem que dobrar essa parte aqui do meio também, tá? Então, vão lá na playlist pra conferir tudo, tá, gente? Aí, gente, você dobra assim, ó. Essa parte aqui de cima também, eu vou colocar aqui na mesa, fica longe pra vocês verem, mas dá pra ter a nossa, porque tem que ter o apoio pra poder vincar, dobrar, tá certo? Essa parte de dobrar demora assim um pouquinho, mas eu queria mostrar pra vocês, né, todo o passo a passo, pra vocês ficarem aí sabendo de tudo. Agora, ó, essa parte do triângulo, você dobra assim, aí vem esse outro lado, só um instante. Acho que vai ter que ficar mesmo na risquinha preta, ó. Pronto. Agora, o outro lado. Agora, só falta colar, tá, amores? Vou colocar a cola quente aqui pra colar, pra gente fazer, né, o passo. Pronto, gente, com a cola quente ali já esquentando, vamos colar primeiro essa parte aqui de baixo, tá certo? Olha só aqui o fundo. Ó, vou colar primeiro essa daqui na outra, pra gente juntar bem, né? Bota o dedo aqui pelo fundo pra poder que eles fixarem, ó, se juntarem mesmo. Agora, essa outra parte aqui, ó, coloca bastante cola, tá? Gente, desculpa, a zoada dos carros, né? Ó, colamos aqui já o fundo, você fixa bem. Agora, só falta essa parte aqui, ó. Aperta. Dá um tempinho pra secar, tá, gente? Porque a gente vai dobrar agora esses triângulos aqui, ó. Tem, ó, desse lado e desse, você vai fazendo assim, ó. Pra amolecer, tá bom? Ó, até ficar assim. Você dobra assim essa parte. Ó, tá vendo que o triângulo, ó, ficou aqui pra dentro? Todos dois. Pra não ficar amassadinho aqui, você vai ajeitando até ficar reto, tá? Não tem segredo, gente. É só você ir fazendo com calma pra poder dar certo. Olha, já fica, ó, o formatinho da caixa de leite, né? Aí, gente, você coloca o bombom aqui e só depois de colocar o bombom é que você vai fechar. Eu vou utilizar O grampeador, né? Pra poder fixar ele. Mas, você pode usar cola quente, pode fazer um furinho aqui e nesse lado e passar uma fitinha, fazer um lacinho. Tem muitas possibilidades, tá? Porém, eu vou fazer essa daqui. Ó, grampeei no meio. E olha só como ficou, meus amores. É muito fofo. Ó, toda a parte de baixo já preenchida. É uma verdadeira mini caixinha de leite, né? É linda, gente. Tô apaixonada por ela. Vou mostrar ela aqui de outro ângulo pra vocês, tá? Olha só que fofura, hein, gente? Não, tá muito linda. Tô apaixonada. Tá incrível, gente. Eu amei fazer ela. Tá muito fofinha. E olha só, gente, aqui os três projetos juntos, né? As três novidades que eu preparei pra vocês, tá? Muitas pessoas pediram coisas rosas no tema bolo fofos. A primeira que saiu foi essa daqui, ó, a sacolinha de papel, como eu mostrei pra vocês aí, né? É muito simples e fácil também de fazer. Depois foi o mimo, que é a caixinha de bombom. Também é a coisa mais fofa, tô encantada por ela. E a de hoje foi a caixinha de leite. Se vocês quiserem outros modelos, outros temas, é só comentar, tá, meus amores? Lembrando que todos eles têm o molde na minha página. Então, vão lá conferir. E esse foi o vídeo de hoje. Beijos!